Olá, meu nome é Nathalie, faço parte da equipe técnica do Sistema Safácio e hoje irei mostrar as melhorias implementadas no módulo Planejamento. O acompanhamento feito com os dados lançados nos diários de obras da obra em questão, que acessamos em Exibir Acompanhamento, agora também é possível visualizá-lo na tela inicial do Planejamento. Indo em Ferramentas Exibir, podemos escolher a ferramenta Acompanhamento. Ferramenta esta semelhante ao cronograma mostra os dados relacionados ao diário de obras, como início real e término real das atividades, quantitativo executado e progresso. Desse modo, temos o acesso facilitado ao acompanhamento da obra em questão, permitindo uma visão do planejado versus o que está sendo executado.